Atenção, atenção rapaziada, se você está na dúvida de onde assistir essa partida de hoje contra o equipe do esporte pela Copa do Nordeste 2022, a melhor alternativa é o Nordeste FC. Adiante o seu lado porque só lá você assiste todos os jogos do Bahia na Copa do Nordeste. Tem jogo que não passa na TV aberta nem na TV fechada, só lá na plataforma de streaming do Nordeste FC. E pra você fazer a sua assinatura fica muito fácil através dos nossos cupons. Sou Mais Bahia Mensal e Sou Mais Bahia Temporada. Com eles você consegue aí bons descontos. O primeiro, Sou Mais Bahia Mensal, tudo junto, dá 10% de desconto. E o Sou Mais Bahia Temporada, tudo junto, dá 15% de desconto. Então aproveita pra assistir esse jogo de hoje contra o esporte e todos os outros jogos do Bahia na Copa do Nordeste. Em breve começa a fase de mata-mata, se Deus quiser o Bahia estará presente lá, beleza? Então clica no link da descrição ou vai em nordestfc.com.br e faz a assinatura através dos nossos cupons, tá bom? Agora vamos pro vídeo. Fala nação, Tricolor ligada, não sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbasso na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Mas como é que você já sabe, dá aquela moral pra gente, clica muito aí no gostei. Rápido, simples, fácil, nos ajuda demais a impulsionar esse vídeo, propagar o novo canal e difundir o novo Esporte Clube Bahia, meta de 3 mil likes nesse vídeo, meta ainda do Tricolor Platinato pra dar sorte pra hoje, clica muito aí no gostei. Se inscreve, ativa o sininho, três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12, 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Rapaziada, primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje. O treino de ontem, antes dessa partida contra a equipe do Esporte, aconteceu no palco do embate, no palco do confronto, na Arena Fontenobla. E foi um treino tático ali, onde Guto Ferreira tomou as decisões, eu acredito que adequadas pra essa partida contra o Esporte na montagem da equipe titular. Luiz Otávio, que era dúvida e ficou de fora das últimas duas partidas por conta de problema no joelho, está apto pra esse jogo, treinou normalmente e deve entrar em campo como titular, ao que tu indica, ao lado de Ignacio, que foi o autor do gol do Bahia na última partida e que vem fazendo uma boa temporada, apesar desse começo instável, pra não dizer ruim, do Esquadrão de Aço. Quem vai ficar de fora é o volante Patrick Deluca, ele acabou sendo expulso contra o São Paulo Corrêa, o Bahia fez dois jogos seguidos pelo Campeonato Baiano, mas vale lembrar que esse último jogo contra o São Paulo Corrêa foi também o último jogo até o momento pela Copa do Nordeste, então o Patrick Deluca não vai poder jogar, a tendência é que Rezende entre no seu lugar. Então o provável time titular do Bahia deve ter no gol Matheus Teixeira, na direita Douglas Borel, na zaga Luiz Otávio e Ignacio e na esquerda Luiz Henrique. No meio do campo também tem o William Maranhão, Rezende e Daniel e na frente Raí, Marco Antônio e Rodaíga. Essa é a tendência, pode ser que as coisas mudem, pode ser que Guto tenha tirado outras conclusões através desse último treino, mas até o momento é isso. Veja aí algumas imagens desse treinamento que aconteceu ontem lá na Arena Fontenova. E aí E aí E aí E aí Rapaziada, antes de partir para a próxima informação No nosso plantão Tricolo de hoje Se você ainda não achou o aplicativo mais completo De futebol do Brasil e do mundo Que é o aplicativo da OneFootball Clica no primeiro link da descrição e baixa já Você consegue ter todo mundo da bola Na palma das suas mãos Informações do seu time do coração do Bahia Da liga que você mais gosta de acompanhar Tem transmissão gratuita da Bundesliga Da Bundesliga 2, dados, estatísticas, cartola FIFA 21 e tudo mais que você puder Imaginar sobre futebol Então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição E baixa já o aplicativo da OneFootball Para não perder absolutamente nada, beleza? Galera, outra informação no nosso plantão Tricolo de hoje é sobre a recuperação do goleiro Danilo Fernandes, evidentemente Ele ainda não estará em campo, nem será relacionado Para essa partida contra o esporte Mas ontem ele fez o procedimento Na retina, no olho e já está Aí recuperado, fazendo o seu processo Para poder voltar o quanto antes a treinar E voltar a ficar apto para jogo Ele foi o que mais acabou sendo afetado Por conta do atentado que aconteceu Antes da partida contra o Sampaio Corrêa Bahia botou pelo seu Instagram O goleiro do Danilo Fernandes informou Ter dado tudo certo com o procedimento Que precisou fazer nessa sexta Danilo botou assim Procedimento no olho realizado com sucesso Se Deus quiser estarei de volta O quanto antes, tá? Então o Danilo Fernandes deve voltar em breve A ficar à disposição Por enquanto, o Matheus Teixeira tem sido o titular Do Esporte Clube Bahia Nesses últimos jogos E deve ser assim também Diante da equipe do Esporte Beleza? Outra informação do nosso plantão Tricolo de hoje Essa informação exclusiva do Somais Bahia A apuração nossa é com relação ao lançamento Dos novos uniformes do Bahia Para a temporada 2022 Como vocês sabem O concurso aconteceu no ano passado E até hoje a gente espera os resultados E a gente recebeu a informação De que as camisas serão lançadas Ainda nesse mês Porque existe a promessa Que as camisas chegarão para as lojas Licenciadas neste mês de março Então em breve devemos ter novidades Com relação a isso Você lembra em quais camisas você votou Tanto para a branca quanto para a tricolor Fala aí nos comentários Para a gente ver se a gente consegue Rememorar Tá? Galera Outra informação do nosso vídeo de hoje É sobre o interesse do Bahia Na contratação de um atleta Que foi artilheiro da Série B De 2019 Jogou pelo Esporte Segundo o Manuel Messias Da Rádio Sociedade E segundo o Manuel Messias E as dicas que ele passou Não tem outro nome Senão Guilherme Que está jogando na Zaraba Inclusive saiu de uma equipe Que foi para outra Quando o Drubes Que estava aqui Chegaram a mencionar o nome dele Mas Messias fala De uma proposta de 4 milhões de reais Que hoje eu acho inviável A não ser que tenha algo encaminhado aí Com relação a grupo de investidor Ou algo do tipo Que eu creio que no momento Seria improvável Porque não tem nada concreto Tá? Mas essa é a informação de Manuel Messias Que você vê aí agora A notícia que está chegando É que o Bahia ofereceu 4 milhões A um jogador do Grêmio Que foi artilheiro Da Série B De 2019 Pelo Spice Nós vamos saber Quem é esse jogador Daqui a pouco E também O destino Dos jogadores Bom é só isso Esse foi o Plantão do Clube de hoje Se gostou deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E compartilha com o geral Para dar aquela moral Valeu Tamo junto Forte abraço Eu sou o Mais Bahia Eu sou o Mais do Nordeste E você Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto